Desde 1960, Nossa Senhora da Piedade é a Padroeira de Minas Gerais, mas antes mesmo desse reconhecimento, a devoção a ela já atraía milhares de fiéis ao santuário. Hoje, uma festa belíssima para o nosso estado de Minas Gerais, sendo aqui o santuário de Nossa Senhora da Piedade, o coração de Minas, onde está a Mãe Padroeira, reunindo aqui nesta manhã primeira, com todo o nosso apostolado da oração da nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, dizendo para nós que ao pé da cruz estava a Mãe e Senhora, a Mãe da Piedade, a Mãe da Misericórdia, nos abraçando para podermos seguir junto o Seu Filho amado, o Seu Filho querido. A devoção por Nossa Senhora da Piedade move multidões. No dia 30 de setembro, completarão 251 anos de peregrinação ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. E no dia dedicado à Mãe da Piedade, mais de 7 mil pessoas passaram pelo santuário. Entre os fiéis que participaram da celebração, estavam os membros do apostolado da oração. Dom Valmor presidiu uma missa com esses irmãos que se dedicam a ajudar o próximo. O apostolado da oração é uma rede mundial de oração com o Papa. E é uma forma de a gente estar realmente em oração por todos nós. Não somente pelo Brasil, que estamos precisando muito, mas pelo mundo inteiro. A oração é um remédio para as horas difíceis. Somos sempre convidados a nos refugiar nela. Quando um grupo se reúne para rezar por uma causa, a força da prece se torna maior. Aí depende muito da oração para sobreviver, pelo menos nos dias de hoje. Sem oração é bem difícil. Os membros do apostolado da oração são reconhecidos pela fita vermelha consagrada ao Sagrado Coração. Um pequeno símbolo que indica quem faz muito pela humanidade. O apostolado da oração é um grupo de mulheres e de homens que não deixam perder a esperança. Firmes de pé como a Mãe e Senhora da Piedade.